Oi, gente! Hoje eu vou estar mostrando para vocês uma das minhas últimas unhas que eu fiz, e essa ideia eu vi lá no Instagram, que era uma ideia, gente, de misturar dois efeitos diferentes. A minha unha aí, então, eu já tinha feito toda a remoção, e eu estava fazendo, então, uma manutenção na minha blindagem, né, no meu banho de gel, porque ela já estava ficando mais fraquinha, então, eu fui aí colocando o gel da Bluey, né, fiz toda a preparação com os produtos da Bluey, então, essa decoração, gente, ela é uma mistura de esmalte magnético e aquele pó de fada, aquele pó cintilante que deixa a unha bem bonita, então, primeiro você passa o esmalte magnético e depois você passa o pozinho, porém, eu fiz nessa sequência e eu não gostei muito, daí eu resolvi fazer o contrário depois, vocês vão ver, e eu comecei dando um fundo rosa, porque eu queria unha rosa, né, mas eu acredito que você também consiga dar esse efeito na sonha natural, sabe, ou no fundo de gel, assim, também dá, fica uma unha mais natural daí, né, então, eu comecei com esse rosa, esse rosa, gente, eu acho que ele é da Mitchacross, mas é lá da Shopee, gente, eu compro todos os meus esmaltes em gel na loja da Born Pretty, a loja oficial deles lá, eu vou tá deixando na descrição pra vocês, qual que é esmalte, então, que eu coloquei aqui pra vocês, é dessa loja, então, fiz duas camadas, eu vou tá mostrando pra vocês também só uma única mão, porque eu achei mais fácil de gravar assim, né, pra detalhar melhor, então, eu dei duas camadas do esmalte, eu não sei se precisaria disso, a unha acabou ficando um pouquinho grossa depois, mas eu dei duas camadas e daí eu vim com esmalte magnético, esse esmalte, gente, vocês estão vendo que ele é quase transparente, né, por isso que eu falo que dá pra fazer na unha natural e ela vai ficar assim, bem natural mesmo, né, não vai cobrir, não vai dar uma cobertura de cor, então, eu dei o efeito ali e fui fazendo todas as unhas, fui secando unha a unha, esse esmalte, gente, é importante você secar ele assim que você dá o efeito, senão o efeito sai, ele vai quase que escorrendo, sabe, então, você deu o efeito, você já seca, mas então eu comecei fazendo uma camada do esmalte magnético pra depois passar o cintilante, mas eu não gostei, gente, a outra mão, inclusive, eu fiz ao contrário, eu esmaltei de rosa, passei o cintilante e daí fiz a esmaltação magnética, ficou bem melhor assim, vocês vão ver quando eu passar o cintilante que vai sumir o efeito magnético, então, não compensa, só deixou a minha unha mais grossa mesmo, porque eu não ia fazer remoção, né, porque ia só desperdiçar produto, então, eu deixei assim mesmo, mas a ordem, então, é primeiro o pó, depois o esmalte magnético. Agora, vamos, então, pro pozinho, o pozinho que eu tenho, gente, eu comprei na Shopee também e ele veio nesse saquinho e eu gosto de aplicar com essas esponjinhas que a gente costuma usar pra sombra, né, um pozinho que eu comprei e veio com essas esponjinhas, então, eu aproveito pra usar e vocês estão vendo, gente, que, ó, cobriu totalmente o esmalte, não compensou eu ter passado o esmalte magnético antes, façam primeiro o pó pra depois passar, porque, assim, gente, só acabei ali com o efeito, né, do esmalte magnético, mas esse brilho, gente, esse pozinho é muito, muito bonito, só ele na unha, assim, já fica maravilhoso, e daí eu vim, então, com o esmalte magnético em cima, agora vocês vão ver mesmo o efeito que vai dar, fica bem mais diferente, ele fica um efeito mais profundo, sabe, com o cintilante por baixo, porque o magnético, quando você passa só ele, acaba que a sua unha de lado mal aparece, assim, o efeito. Então, olha aí, gente, como que ficou, fica uma unha bem delicada, ficou um pouquinho mais grossinha a unha, gente, vocês estão vendo, né, por conta de ter ficado muitas camadas, mas eu amei, comenta aí o que vocês acharam, não se esqueçam de deixar o like no vídeo pra ajudar aqui o canal, e a gente se vê no próximo. Tchau, tchau. Tchau.